Ah, ouvidão. Não tem um lugar mais tranquilo que a Antártica. Não tem ninguém aqui pra me encher o saco. Só tem gelo. Embora eu devesse estar sentado em uma cadeira. Minha bunda tá congelando. Ah, não. Não pode ser. Isso é barulho de Zila. Que diabos de Zila iria aparecer na Antártica? Pinguinsia, pinguinsia, pinguinsia. Merda. Eu já tinha me esquecido dos malditos pinguins. Pinguinsia com fome. Pinguinsia quer peixe. E eu com isso? Vai procurar ir bem longe de mim, sua Zila idiota? Vou querer ser espécie de bagre? Pinguinsia com fome. Bagre é a sua mãe. Pinguinsia com fome. Pinguinsia devorar bagre. E, o que pensa que está fazendo? Eu não sou um bagre porra. E, sai já daí sua Zila idiota senão o gelo vai romper. Socorro! Viu o que você fez sua Zila idiota? Estamos presos nesse gloco de gelo e não tem como voltar à superfície. Pinguinsia... Paga? Se essa Zila idiota consegue, eu também consigo. Ia-a-a-a-a-a-a, tchauzinho, otários. Puta que periu. Já vi que a Antártica foi uma péssima ideia. E aí